Olá, esse é o Litera News do Cabin Literária. De acordo com o site Deadline, Cidades de Papel vai virar filme. É isso mesmo, a Fox 2000 adquiriu os direitos do livro de John Green e pretende utilizar os mesmos roteiristas e produtores de A Culpa das Estrelas, assim como o ator Nat Wolf. Então, assim que acabar a produção, a intenção é que o filme comece a ser produzido em seguida. Ainda sobre A Culpa das Estrelas, John Green divulgou nas redes sociais que a estreia nos cinemas brasileiros foi antecipada para o dia 5 de junho. Anteriormente, ele estava marcada para o dia 13. Interatividade para os fãs de diário de um banana. A Vergara e Ribas estão trazendo o oitavo volume para o Brasil, mas quem escolhe o título é você. As opções são duas, Bolado ou Maré de Azar. Para mais informações, entre no link da descrição. E pra acabar, professor de matemática ameaça os alunos com spoilers de Game of Thrones. É isso mesmo, a turma não parava de conversar, de dar risada, não prestava atenção na aula do professor, ao que ele perguntou pra turma. Por acaso, alguém aí assiste a série Game of Thrones? Três quartos da sala levantaram as mãos, então ele disse. Pois bem, ou vocês prestam atenção, ou eu começo a escrever na lousa o nome das pessoas que vão morrer na próxima temporada. Tá vendo? Isso que dá não ler os livros. Um dos alunos disse em um fórum, posteriormente, que o silêncio foi quase religioso no restante da aula. Bem, essa foi uma pequena seleção de notícias do cabineliteraria.com.br. Um novo Literar News pode surgir a qualquer momento. Então, fique ligado, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima! Tchau, tchau!